E aí rapaziada, descendo o grama agora E aí, vamos ver se a bagulhinha não aguenta peso mesmo, hein Quero ver plantar toda essa grama lá Acho que é grama demais Aí rapaziada, olha só as motocas, hein Tudo na garagem zona do pai Da hora demais, mano Da hora demais aí, ó Acho que vai caber umas 10 motos aqui uma do lado da outra Show de bola Aqui, a hora que fizer aqui também o gramadinho aqui é bonitinho Vai ficar bem legal Bastante coisa aí, mas vai ficar show de bola, mano Tirar essa bagunça dali, aquelas madeiras Que tem muita madeira ali Tem uns pilares ali que tem que sacar fora Areia aqui dentro É, meu gurizada A minha doida Mas tá saindo, hein O que nós temos que fazer, ó A partezinha aqui Tudo coberto Colocar as janelas aqui Limpar essa lateral Deixar tudo limpinho Tá saindo Tá ficando show de bola Vou falar pros caras Limpar essa semana aqui, ó Arrancar essas porcaria daqui logo Essas pedras Essas madeiras Deixar tudo lá Senão fica muita bagunça Tá saindo, rapaziada aí Pega a garagem Essa daqui é a minha do uso Essas duas aqui, ó Vai junto com aquela carretinha E junto com a M3 Logo mais pra vocês Preciso montar os adesivos Na azulzinha ali Colocar o símbolo nela Deixar ela filezinha aí Pro próximo sortudo, né Tem que pedir autorização Do CECAP Pra fazer o sorteio dela ali Aí vou mandar pra vocês Logo mais vai Logo mais vai tá na pista Esse sorteio aí Certo? Aqui vamos Tamo junto Se você tá gostando aí De todo trampo nosso Deixa o like Se você tá gostando da reforma Deixa o like E é nóis Bora pra cima Aí, rapaziada Boa tarde pra nós, hein Olha o que acabou de chegar Ferragem da escada Graças a Deus Vai mandar uma escadona Aqui do lado Entre a piscina e a garagem Vai ficar show de bola Rapaziada, show de bola Imagina a hora que Ficar pronto A escada aqui Tipo É uma em cima da outra Tem um espaço Sobreposto Deixa eu ver Tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Isso mesmo Maior ali é o primeiro E o resto É os outros Tamo aí Tá acontecendo, hein Tá saindo mais ou menos Aqui já plantou a grama De fora a fora E aqui o pessoal tava trabalhando ali Pra fazer o concreto de lá E aqui também A gente vai fazer a parede aqui Do lado da piscina Já faz show de bola E aí, será que é pesado, rapaz? Tem que virar lá, viu? Tem que virar lá Tem que virar lá Tem que virar lá Tem que virar É É, vou no chão Tem que virar Vai ter que levantar aí, ó Que o pau enfiou aí, ó E aí, rapaziada, colocando a ferragem da escada aqui, ó Estão escadando aqui até lá A rapaziada tá ali cortando, ó Os madeirinhos que vão aí embaixo, entendeu? Vai apagar o talento Aqui estamos fazendo a parte aqui da grama Vai dar o talento também Vai ver que tá louco Vai ver que tá louco Vamos que vamos, hein? Bora Rapaziada, chove, 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 né? Aqui a gente colocou umas gramas aqui, ó Tem que molhar bem Não pode esquecer de molhar bem Aqui a escada já tá sendo montada Tá ficando bem bacana Vamos ver o resultado final, né? Agora ele fica pronto Aqui os meninos não amarraram ainda os ferros lá em cima Tem que amarrar Mas tá ficando show de bola, certo? Vamo que vamo É trampo, fi É trampo Aqui a graminha já ficou bem melhor, ó Mais organizado, né? Falta a hora que ficar verdinho Fica bom, né? Mas por enquanto tá bom assim Aí, rapaziada Vocês acham que é fácil fazer a obra, hein? O engenheiro construiu errado aqui A escada fez as medidas erradas Agora a gente vai ter que começar de cima pra baixo E fazer mais um degrau lá no final Foda, hein? Cara, é boca de burro Mas fazer o quê? Faz parte Vamo pra cima, né? Não pode parar A escada tem 77 centímetros cada piso Só que tem 15 sobrepostos Um em cima da outra E não sei se a altura é espelho Sei lá que eles falam A altura tem 6,5 O cara tinha que ter deixado com 9 Mas aí mais o piso Mais o degrau A escada fica muito alta Fica quase 20 centímetros Aí acaba que fica muito ruim De subir a escada Ou seja, tá errado A gente vai ter que construir um degrau Mais lá embaixo Mas faz parte Aqui vamo Bora Aí, rapaziada Mais uma vez Desmontando a escada aqui, ó Onde a gente fez o desenho da escada Aqui na lateral Aí o... O médio de obra Seguiu a lateral Como se fosse a parte de baixo da escada Não é, mas é a parte de cima Então tem que ficar 10 centímetros pra baixo Montando mais uma vez É trampo, meu filho É trampo Aí, rapaziada Tá saindo, hein? Aí, tá saindo, hein? Tá saindo Vai ficar da hora pra caralho Falta colocar os... As madeiras aqui por dentro Pra colocar tudo no nível E depois fazer o concreto Vai ficar show de bola Vai ficar show de bola Aí, rapaziada Pega a chuva Doideira, filho Estou voando a brava Estou voando a brava Caracos Aí Maluco Aí, rapaziada Escada no lugar Escada no lugar Certo Ah, não tem um que tá um pouquinho torto Mas porque já choveu Madeirinha que já tá coma Coitado Daquele jeito Mas a gente colocou o serrinho embaixo Pra segurar Então Tá meio estranho Não liguem Mas tamo aí, ó Vou colocar nas telas agora aqui Pra concretar aqui Vai ficar da hora Tá E E E E E E Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.